Música Vamos lá galera, vamos começar de novo o Mega Man X Acabei de ser trollado pela primeira fase Mas acho que deve ser porque eu sou ruim mesmo, mas vamos embora Vamos começar o Mega Man X aqui e tentar zerar Não vou conseguir zerar em uma live só né Mas, vamos ver no que vai dar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca, estou tomando muito dano mano, do que estou acostumado, não sei, não sei, não sei o que está acontecendo Isso que eu fiz agora eu sempre faço mano, mas você tem que matar ele muito rápido Eita, não sei, não sei o que está acontecendo Mano, não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo, mas eu não sei o que está acontecendo Acho que eu estou meio sonolento, não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo Acho que eu estou meio sonolento, dormi a tarde toda mano Não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo E aí Tá, isso não foi erro meu não, isso foi coisa no controle Tá, isso não foi erro meu não Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu acho que um deles deve estar com um pouquinho de problema, eu vou trocar aqui, mano. O outro aqui foi o que eu joguei da outra vez, mano, e tá de boa. Quer dizer, eu não sei se foi qual que é qual, na verdade, né? Eu preciso marcar pra saber qual que é qual. Mas eu vou trocar de qualquer forma, que eu tô achando estranho. Eu tô segurando pra frente, ele parou de ir pra frente do nada, véi. Aquela vez que eu morri agora. É uma gaveta aqui, cheia de controle. Deixa eu ver se foi esse que eu usei. Aí eu vou ver, eu pego esse aqui, esse aqui tá pior, tá ligado? Vamos ver, né? Não, esse aqui foi o que eu usei mesmo, esse aqui tá mais molinho. O outro tá meio duro no direcional, mano. É isso mesmo. O outro tá meio duro no direcional, mano. Gato, boa noite, mano. Nossa, tá bem mais molinho esse daqui, mano. Esse cara aqui não tem como ganhar, por isso que eu perco vida antes, pra ser um pouco mais rápido, tá ligado? Seu inútil pedaço de metal de lixo. Você pensou que poderia me derrotar? Chegou pra salvar o Mega Man, ó lá, ó. Foge, seu sem-vergonhão. Esse jogo me dá uma tanta nostalgia, esse jogo é muito bom, véi. Eu acho que eu não sou só forte o suficiente para derrotar ele. Você não deveria esperar derrotar ele, ele é derrotado pra ser uma máquina de guerra. Quer dizer, ele foi feito pra ser uma máquina de guerra. Lembre-se, você ainda não conseguiu o poder completo. Se você usar todas as habilidades que você foi desenvolvido, você pode ficar muito mais forte. Você pode se tornar até tão forte quanto eu. Eu vou na frente e vou coletar o máximo de informação da fortaleza do Sigma, o quanto eu consegui. E eu encontro você quando você chegar lá. Até mais. X, eu alguma coisa, porque eu cortei e não sei o que ele falou. Pô, assistiu o Assault? Não vi não, mano, Frank. Esqueci, mano. Tô formando aqui o Stories, umas builds boas, mano. Vamos lá pro Pinguim. Deu um negócio na imagem ali, já não gostei. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Os morceguinhos nesse Mega Man que enche o saco, mano. Olha lá, parece o Spirin Longo aqui da minha casa, mano. Caraca, eu vi do outro lado, como assim? Olha o que eu tô falando desses bichos, mano. Chato pra caramba. Vou pegar a primeira parte da armadura. Então você veio... X eu te dei habilidade para escolher o seu próprio caminho na vida. E eu espero que o mundo permita que você escolha um caminho pacífico. E aí, mano Vini, beleza, mano? Boa noite, mano. Só no Mega Manzinho, mano. Tô querendo muito ver as skills. Vai dar 7 do Dread King. Hum... Vai ter 7 dele? Os dois acho que já conta como história. Como vitória. Ah, com certeza, mano. Nossa, falou alguma coisa que eu não vi. Porque eu acho que o mundo precisa de um outro campeão. Eu escondi cápsulas como essa. Se você encontrar e usar elas, você vai ficar... Você vai aumentar os seus poderes. Caramba, eu apertei pra cancelar a fala e ele cancelou tudo. Tá. Pise nessa cápsula e receba o sistema de aceleração para melhorar a sua velocidade. Boa sorte, X. Obrigado, doutor. Acho que eu pego a bota, né, mano? Agora eu tenho o dash. O que é? Eu posso fazer com dois toques ou apertando o... O... O A. O A. O A. Pisco chato! Que coisa chato... ... Ah, aqui tem um esquema que o pessoal costuma fazer, quer ver? Caramba, mano! Não, 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 não. Pula aqui, pula e pula. Só que aqui, na verdade, eu teria que cortar esse primeiro, mas eu vou ter que depois voltar com o golpe de fogo, né? Com tiro não dá, ó. Mas aí eu corto o maior caminhãozão, mano. Tinha um monte de inimigo lá embaixo. Meu Deus! Deixa um HPzinho aí, pelo menos. Você tá me ferrando e não deixa um HPzinho pra mim, mano? Vamos lá, então. Boss já? Ah, peraí. Tanta coisa que eu entendi, porque lançaram o Cove duas vezes, sendo que a nova não dá nada. Aí eles lançaram primeiro uma de low e outra de high? Foi isso que aconteceu, mano, Frank? Eu não entendi direito também porque que eles mostraram outra Cove agora. Eu falei, mano, pra mim que o pessoal já tá caçando ela lá no Stories, já tá de boa. Então eu fiquei sem entender por que que eles fizeram isso. E aí, mano, JP Hunter? Boa noite, mano! Verdade, né? Falou que ia ser Red Queen e Moulten no final do mês passado. Só veio o Moulten. Essas 10 de Ais. Eu ainda não peguei nela. Eu nem toquei nas questas online ainda. Então nem precisa perder seu tempo fazendo a versão difícil. E aí, mano, eu não peguei nas questas online. E aí, mano, eu não peguei nas questas online. E aí, mano, eu não peguei nas questas online. E aí, mano, eu não peguei nas questas online. E aí, mano, Angelo, beleza, mano? Boa noite. Qual filme vai ser hoje lá, mano? Ah, você já falou, né? Vai ser o Matrix. Do mesmo é com medo do Fatalis, que vai vir, porque eles vieram, passaram no... Ah lá, eu ganhei o Upgrade. Legal que aquele gol, ele mostra o golpe, né? Que você ganha. Alguns Mega Mans não mostram. Agora eu vou ter que enfrentar o Grandão. Qual que é ele mesmo, mano? É esse aqui? Eu não lembro o nome dele. É o Boomer Kujaker. Mas eu não lembro... Tá, não é esse. Porque não é da água. Pode ser esse. Hoje eu tô trampando. Ah, hoje você tá trampando, mano. Se amanhã é maratona de Matrix. Boa, mano. É o mesmo com medo do Fatalis que vai vir. Ah, tá. Cara, esse daqui eu sei que é o do ar. Esse daqui eu sei que é o Tatu. Esse aqui é o da água. Esse aqui eu não sei. Esse aqui é o Camaleão. Eu tô na dúvida desse ou desse, mano? Qual que é o Kujaker? O Kujaker, ele é um grandão, fortão. Esse aqui tá com cara de fortão. Deixa eu ver se não é ele. É ele mesmo. Spark Mandril. Spark Mandril, exatamente. Ai, droga. Acho que é melhor ir por cima, né? Oh, deu. Putz, a tela é chata. Esse negócio aqui é chato, mano. Ah, esse bicho, mano. E eu vou ter o Compris. E eu vou ter o Compris. Quem deve ter o Compris. Não deve ter o Compris. E eu vou ter o Compris. Não, me larga, me larga, me larga! O volume tá bom aí pra vocês, pessoal? Essa música é velha, Capcom sabe muito bem em fazer sonhos de tracks. Cara, esse é um dos Mega Mans que eu acho que tem das sonhos de tracks mais bonitas, cara. É muito louca as músicas desse Mega Man, mano. Tem umas que você é louco, mano. Você se empolga, mano. Tem que ser só de Buster? Ah, mano, só de Buster é sacanagem. Eu quero zerar só. Eu quero tentar fazer 100%, mano, Angelo. Mas eu não sei se eu vou lembrar de tudo. Mano, porque aí eu pego o Hadouken, tá ligado? Mano, por coincidência, hoje eu assisti uma paródia do canal legal. A montagem é do Mega Man X, travando uma batalha musical com o boss águia desse game. Oh, me manda no final, mano, se tiver por aí ainda, Frank. Acho que vou terminar lá para umas meia-noite e meia. Eu estava a fim de jogar Wolverine Hunters. Oh, da hora, mano. Tá bom o som? Show de bola, então, mano. Oh, meu Deus! Eu sabia que ia... Preciso começar a pegar os Upgrade de vida, mano. Eu estou tomando um dano absurdo aqui no começo desse jogo. Não. É. O respaldo de Mega Man não perdoa, né, mano? Você deu um passinho pra trás e voltou pra frente e o bicho já voltou. O respaldo de Mega Man não perdoa, né? Esse boss aqui é muito fácil com esse poder aqui, mano. É muito fácil. Chega a ser absurdo, mano. Olha lá. Eu vou morrer pro bicho só porque eu falei. Falei? Só porque eu falei que ele era fácil. O bicho já... Ele saiu do bagulho já soltando o golpe já, mano. Perdi a tela toda pro Mega Man não ser besta. Não posso perdoar esses bichos não, mano. Caraca, velho. Que saco, mano. Mano. Eu tava aqui jogando uma vez de 500, tá bom? Não posso garantir que eu vou estar aqui ainda, mas vou colocar aqui no chat aí. Alguém pode te lembrar caso eu esteja mais aqui. Beleza, mano Frank. Obrigado, mano. Quando você for pra mina, dá pra farmar vida. É, eu sei. Eu sei esse esquema dos morcegos, mano Angelo. É os morcegos que eles são iguais do Mega Man 7, né? Eles são diferentes. Eles não são que nem os morcegos daqui. É um morcego que é diferente. Só que eu tenho que estar com o poder do fogo, mano. Aí eu bato nele com o poder do fogo e ele dropa vida. O cara me é picanha. Minha primeira vez que eu zerei Mega Man foi no GameCube. Aquele que tem o X1 e X2 juntos. Caraca, eu nem lembrava desse daí do GameCube, cara. E eu tenho um Cube, né? É. Só que no GameCube eu não consigo streamar ainda, mano. Tô vendo isso aí. Tô vendo de arranjar um cabinho lá pra mim poder streamar. Tô vendo de arranjar um cabinho lá pra mim poder streamar. Tô vendo de arranjar um cabinho lá pra mim poder streamar. Tô vendo de arranjar um cabinho lá pra mim poder streamar. Tô vendo de arranjar um cabinho lá pra mim poder streamar. Tô vendo de arranjar um cabinho lá pra mim poder streamar. Tô vendo de arranjar um cabinho lá pra mim poder streamar. Tô vendo de arranjar um cabinho lá pra mim poder streamar. Tô vendo de arranjar um cabinho lá pra mim poder streamar. Tô vendo de arranjar um cabinho lá pra mim poder streamar. Tô vendo de arranjar um cabinho lá pra mim poder streamar. Tô vendo de arranjar um cabinho lá pra mim poder streamar. Tô vendo de arranjar um cabinho lá pra mim poder streamar. Tô vendo de arranjar um cabinho lá pra mim poder streamar. Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, eu tô trollando mesmo. O gane é absurdo desses bichos, mano. Mano, eu tô sendo muito trollado nessa live. Meu Deus! Tacou um negócio no meu pé, mano. Me puxou pra baixo e me matou. Puta merda. Ah, controle. Não faz isso não, mano. Mano, eu não carreguei, mano. Eu não sei. Eu não acredito. E aí, Maniag, beleza, mano? Controca de todos os bosses o seu poder de Storm Eagle? Caraca! Salve, salve. Aproveitando que estão os três que vocês me indicaram pegar o Mastermon no Cyber Stealth mesmo. Esse minigame Moz é ideal para lançar chamas. Mas eu não tenho ele ainda, mano. E aí, Gregory, beleza, mano? Ganhou eu na minha desse chefe. Caraca! Não, mas eu joguei esse jogo esses tempos, mano. Eu zerei ele antes de fazer essa live, mano. E não fui trollar desse jeito. Eu dou azar, mano. Eu acho que eu estou meio dormindo, mano. Isso sim. Eu acho que eu estou meio dormindo. Não faz muito tempo que eu joguei isso, mano. Eu matei esse bicho de primeira. E aí, people... Aí, mano Agora ele não trollou Nas outras ele tava trollando muito Ele tava indo pra cima, pulando que nem doido Agora ele não fez isso Ele ficou na dele, desceu três vezes Falou, me mata, por favor Foi tipo isso que ele falou agora, mano O que de sorte ajuda um pouco, né De vez em quando Eu tô até com o meu dedo doendo, mano Tô tomando aquela sua E aí, 13-13, beleza, mano? Tchau, tchau Fazer um hack muito bom, que apenas melhora o game, tudo de boa Vamos assistir Kizuna 13-13-13, fui subestimar ele e me lasquei, mano O colega meu me falou que o terceiro é o Storm Eagle Mas não é o Storm Eagle que tem a fraqueza desse bicho, não é? Eu lembro que a fraqueza desse bicho é dessa tartaruga aqui Você tá por aí, vaca? Sim, não, a parte de apagar a luz no PSP, eu não enxergava nada Aí no SNES ficou de boa Ah, entendi, mano É... é desse mesmo, Punks É, então, é esse aqui mesmo, né Ele colocou Storm Eagle Acho que ele deve ter confundido É o Amoriz Armadillo, ele mesmo O Amoroso Armadillo É esse que tá selecionado Storm é depois Acho que ele esqueceu de colocar Mas tudo bem, não tem problema, não Eu lembrei de cabeça também, isso aqui Essa é a tela que você tem o morceguinho pilantra, né Que é diferenciado Ué, essa tela dá pra me pegar um coração, né, mano Lembrei agora, ó Nossa, tô precisando demais, mano Levantando o tanque de energia primeiro Nem é esse aqui que eu uso pra pegar o coração, né É o segundo É o que tem lá embaixo, mano Bom, aí eu gosto desse drop Não Droga Droga É esse aqui O que que dá pra fazer? Dá pra eu sair na frente dele E sair correndo Ou eu vou ter que destruir ele muito rápido Pra eu me pegar o coração Eu vou tentar sair na frente dele Ah, não Vou ter que tomar o hit E morrer Porque eu me joguei no lugar Que não era pra eu tomar o hit Isso tudo errado Mas dá pra eu sair na frente dele Acho que o esquema é eu matar ele mesmo Beleza Ah, mano, que é bom ter mais vida É nessa daqui, não é? É na última, se eu não me engano Que tem o passarinho lá Diferenciado Acho que não é que não, na verdade Era numa reta, né? Aqui vai ter o esquema do... Depois que eu pegar tudo Vai ficar o Hadouken, né? Ufa Isso aqui, né? Pera aí Do PSP, o coração é lá na frente Pera alguém pra sofrer no Dead Eye comigo Uma JP Hunter aí Tá no vice, hein, mano? Você não matou Storm Eagle ainda, né? Não, mano Vai ser o próximo No limite Não vi não Eu vou dar uma olhada depois Lança chamada Mata Rapidão Mas o link não vi É mesmo lugar Ok É aí mesmo, né? 3x13 É o mesmo lugar? Ah, então tá suave Bem no começo, mano Não precisava não Depois eu vejo na vermelha Próximo Vamos lá Vamos ver se eu lembro O esquema dele, mano Tá Tá É Lembrei, lembrei Nembrei, lembrei Tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já que também gosta de Digimon, está a fim de ver um remake do Rumble Arena. Eu não lembro de que eu pego o coração nesse, mano. Mas acho que no caminho aqui, quem sabe eu não me lembre. Tchau, tchau. Sai daí logo, mano. Mano, fica no espinho normal. Fica me assustando assim. Tchau, tchau. Eu vou morrer, mano. Acho que eu vou morrer algumas vezes nele, hein, mano. Esse aqui é muito chato. Ele fica puxando você ou ele fica te empurrando. E é muito rápido, mano. Vou ver em casa porque vocês estão... Tem que cair em uma areia movediça. Pra pegar o coração? Caramba. Tô pensando em pegar a coletânea do X no Nintendo Switch. Não me vejo jogar isso no PlayStation Xbox. É bom também lá. E aí, mano Leandro. Boa noite, mano. Suave, meu querido. Boa noite, mano. Boa noite, mano. Boa noite, mano. Tchau, tchau. Boa noite, whoa, pato. Boa noite, beleza. Boa noite. Boa noite, jovem. Mano, tá, já sei o que eu vou fazer com esse cara É muito chato, mano Ele puxa você pro espinho, mano Tentei evitar, mas Olha isso Ah, eu vou morrer Eu pensei em ir pra trás dele e fuzilar Dá tempo de matar ele, mas Não consegui Tem uns esquemas aqui que eu faço, mas você tem que ter aquele outro poder do tornado Ah, tem esse aqui também, né, que eu posso ficar aqui em cima Ah, verdade, verdade Tinha esquecido isso aqui, ó Tá, esse aqui só tem isso Mas mais pra frente tem outros desse E aí dá pra pegar mais itens Acho que logo ali na frente mesmo Ó, aqui Não, aqui não tem nada Vamos ver se é aqui É isso mesmo, tem que derrotar esse bicho Ele vai cair e vai abrir uma cratera ali, mano Vai, meu filho, morre logo É isso mesmo Agora eu vou enfrentar um dragão chato pra caramba Onde é que eu caio? Onde é que eu caio? Ufa É alinhado com as pilastras É alinhado com as pilastras Tá aí, mano Sai pulando Fica no canto esquerdo, mano Aí você corre, sai Ela era o segredo que eu tava falando Fala, mano, David Jones, beleza, mano? Isso não é areia movediça É um desses barcos É, exatamente Tardão, hein Na areia movediça vai sair um desses dragões, mano Dá pra eu matar ele Mas acho que eu não ganho nada dele, mano Tardão mesmo, mano Hoje eu não consegui fazer nada de tarde, não, mano Tá razoado Ainda tô, né Tem uma petição aí em cima aí Pra quem quiser ajudar Quem quiser e puder, né Eu vou ter que trocar, mano Vou ter que comprar uma cadeira gamer, mano Fiquei de cama hoje, mano Com as costas doendo Aí melhorei um pouco Aí Tô com Tô com um travesseiro aqui atrás da cadeira Porque a cadeira tá muito dura Se tem um poder que você vem aqui Você mata esse bicho de primeira, mano Ele nem sai da areia direito Tá Câmera lenta. Câmera lenta. Câmera lenta. Dá uma HP aí. Valeu. Valeu, irmão. Que legal esse falso 3D do dragão, não é não? Tornado. O tornado é o tornado mesmo, mano. Você chega a dar uma tornadada só e ele morre sem sair da areia. Como posso doar, man? Cara, tem as opções aqui embaixo. Tem Pix. Se for Pix eu vejo aqui no celular. Qualquer quantia ajuda, mano. Pra ver se eu consigo comprar uma cadeira. Qualquer quantia mesmo. Que aí se cair eu vejo aqui. Ou no próprio esquema, se você clica ali na parte de doação, ele já manda pra página, mano. Que é a página da Streamlabs. Se a cadeira plays já zero os games enquanto o punks caga rapidinho. Imagina a cadeira gamer. Streamlabs pra cada plays. Valeu, 1313. É que assim, essa cadeira é boa, mano. Mas ela perdeu o forro, mano. Tanto de sentar quanto de trás, mano. E aí pra pegar alto forro não compensa muito. Porque ela já é meio desconfortável, sabe? E aí o que eu vou fazer é se eu compro uma cadeira gamer, mano. Não tem mais nada aqui não, né? Acho que não. Tá, esse aqui eu vou ter que usar o poder da bolha. Acho que é esse aqui, né? É. Esse bicho aqui ele é bem agressivo, mano. Eu não sei se eu vou conseguir passar dele. De primeira pelo menos. Olha lá, falei? Ele ataca muito. Sabia. Ele fica em cima, ele fica atacando um monte de coisa, mano. Voltei pro começo da tela. Caraca, mano. Nossa, eu não pensei que facilitaram ele. Eu tiro e cancela o golpe dele. Aqui não, mano. Não cancela. Falou, mano, David Jones. Boa noite aí, mano. Bom descanso, cara. Falou! Falou! Pegar o item cancelou meu pulo, mano. Eu apertei de pular e depois eu perdi o tempo de apertar de novo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tá difícil. O que é isso, velho? Não consegui nem fazer nada. E aí, mano, Black Matéria, beleza, mano? Podíamos jogar o RetroArc e o Rock'n'Roll Racing, não é não, mano? Fala, mano, Wagner, hein, mano? Beleza, bom, de boa, mano. Tomando uma surra aqui no Mega Man X, mas tá suave, mano. Eu tenho 14 anos, preciso de cartão de crédito. Precisa, mano. Ou de conta. Não, mano, esquenta não, JP Matéria. Só se der, mano. Se não der, esquenta a cabeça, não, mano. Não é obrigação, não, mano. Não é obrigação, mano. Não é obrigação, mano. Os esquemas que eu peguei já ficam pegos, né, na verdade. O coração já está lá, né? É, o coração aumenta a vida e eu peguei um tanque ali. O coração já está lá, né? Ainda não. Não, eu peguei um tanque ali. O coração já está lá, né? O coração já está lá. Só que eu peguei um tanque ali. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou ter que ser agressivo com esse maldito aqui, mano. Se bem que eu não sei, minha vida tá parecendo como tava antes mesmo. Depois eu dou uma olhada de novo, qualquer coisa. Eu vou ter que ser agressivo com esse maldito. É difícil esse cara. Eu vou ter que ser agressivo com esse maldito. Eu vou ter que ser agressivo com esse maldito. Sobre Ruff, você não precisa, se você avançar sem ele, você pega com zero. Um GG é easy, né não? Mas aquele pulinho lá eu sempre tento também, mano. Eu pego o esquema da cabeçada e sempre tento dar aquele pulinho lá, mano. Esse aqui, mano, qual que era que eu tinha que enfrentar mesmo? É Storm Eagle? Acho que não, né? Um míssil? Um míssil? Um... Com quem que eu vou no míssil? Boomerang? Spark Mandril? Esse aqui, né? Cabeçada vai dar cabeçada em quem? Vai dar cabeçada... Ah, mano, esse aqui é o Flamin Mammoth. Não é ele não, mano. Vou morrer ali, peraí. Esse aqui eu tenho que estar com o do vento. Eu tenho que estar com o do... Tem um lugar pra eu cair, mano? Eu quero cair pra morrer, não cair pra só cair. Pro Itacto aqui, vou pegar isso aqui, ó. Eu quero cair num buraco, mas acho que aqui não tem buraco, né? Quanto de vida que eu tenho? Uma. Esse é o Mamute. Boomerang estava embaixo dele. Era da frente do Storm. Era pra estar cheio de fogo. É mó legal essa parada, né, mano? Que, tipo, se você entra num... Num chefe num certo tempo, você... A tela tá de uma forma diferente, né, mano? É mó legal isso aí, mano. Legal o conceito dessa fase. Uma fábrica de robôs e os robôs... Encabeçados eles atacam, né? Ah, tá. É ele mesmo. Boomer com o Jacker. Com o Wanger, né? Com o Wanger. O que eu fazia mesmo? É... Deixa eu pensar numa coisa. Deixa eu pensar numa coisa. É... Deixa eu pensar. Falou! Esse aqui eu deixo pra trás, mano. Ah, errei! Falou! Essa parte aqui, às vezes, eu já morri. Falou! Sobe, meu amiguinho Ah, eu vou acabar morrendo desse jeito aqui, mano O que eu tomarei? Pera aí Ó, ali tem um coração Eu consigo pegar ele com o boomerang, né? Ou fazendo que nem os caras fazem nos speedrun, mano Que é pular lá e pegar ele Pega o sub-tank Esse dá pra fazer quando você pega o boss Onde é que tá o sub-tank, mano? Uma das telas mais difíceis, na minha opinião Sério, mas antes do pinguim, né? E também uma música maravilhosa Punk, recomendo uma cantada para a Dario Mami Eu não sou muito bom disso não, velho Tenho nem ideia Se tiver com o Tanks Chase, não mata ninguém Sim, esse jogo é bom, viu? E aí, mano, o Axl, beleza? Esse jogo é bom pra caramba, mano Ele vai pegar... Quero ver ele pegar o coração Então, mano, esse coração aqui é o seguinte, mano Como é que era o esquema? Caraca, mano, como é que fazia o pulão mesmo? Você tem que segurar um botão e fazer isso aqui, ó Só que eu não lembro que botão que é Ah, acho que tem que apertar os dois juntos, né? É, isso mesmo, ó Já tinha esquecido disso, mano Ah, se eu pegasse isso aqui seria monstro, mano É difícil pra caramba Os caras fazem isso aqui no speedrun como se não fosse nada, mano Mas speedrun não é padrão, né? Não é parâmetro Não dá, não dá Deixa quieto Tem que começar o poder do gelo aí Tem que começar o poder de gelo aqui, mano? Como assim? Aonde, mano? Só se eu congelar algum bicho aqui, né? É o dash? Como assim? É açougueiro porque eu quero Essa é esquisita, hein, Frank? Meu Deus Mano, tem que pegar bem numa pontinha ali, mano É um negócio absurdo Primeiro você precisa do charge Ah, pra criar aquela plataforma, né, mano? Eu não tenho ainda, né? Eu preciso pegar o bracinho, eu não preciso Só com o charge É, o gelo é só com o charge mesmo Eu imaginei O safado... O safado me esperando Vamos lá. Toma cuidado com esse bicho. Vem aí. Toma cuidado com esse bicho. Sim, sim. Só com o charge. Não tem o Vaily nessa versão pra você jogar com ele, né? Eu acho que não. A história dele do Maverick Hunter X é mais maravilhosa. Não, essa versão acho que não tem não, 3-3. Tá, peguei o poder dele. Eu nem vi como é que é o poder. Eu precisava ver como é que é o poder, mano. Pera aí, o poder dele, ele dá uma cabeçada... Ele tá com as paredes... É o Boomerang, não é? O poder dele não é o Boomerang, mano? Se for, é esse aqui que eu tenho que ir. É literalmente um Boomerang. Então é esse aqui. Mas olha só, o Vaily morre no X1, né? Porque ele parece no X8. Sim. Caraca, mano. É literalmente um Boomerang. Eu nem lembrava disso. Eu subi porque eu vi que tava acessível. Ah, esse cara aqui eu lembro, mano. Dá pra matar nisso aqui, mas vai demorar uma eternidade pra matar nisso aqui. Vamos só de Buster aqui nele, vai. Buster only. Buster only. Buster only. Vamos lá. Eu estou completamente esquecido desse cara. Meu Deus! Essa cápsula contém um novo tipo de corpo. Armadura. Armadura de corpo. Ela vai reduzir o dano no seu sistema... Ai, 50%! Que maravilha, meus amigos! É isso que eu queria! Eu nem lembrava que era aqui. Mesma coisa do zero. Zero morrendo no X5. Caraca. Aí depois é o Falcão. Beleza, mano. Aí depois é o Storm Eagle, né? Agora sim! Tenho armadura! Tenho armadura! Ai, meu Deus! Tem mais uma coisa. Eu vou fazer por aqui. Olha os pica-pau. Tem mais uma coisa que eu vou fazer aqui, mas eu não lembro o que é, mano. Tem mais uma coisa que eu vou fazer aqui. Tem mais um Tio, deixa eu fazer aqui. Sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Espera aí, deixa eu ler um pouquinho o shot. Ah, em resumo, o poder do Storm Eagle resolve tudo nesse jogo. Caraca! Agora você tanca mais dano. Meu perninho me matou agora, o dele é foda! Tem um buraco que você tem que descer. Era buraco daí, meu Deus, exato. Caraca, já passou? Tem um buraco... Era aquele buraco lá, mano? Ah, é verdade! Tem um buraco que eu enfrento um bicho lá embaixo, né, mano? Não dá pra voltar não, né? Depois eu... Deixa eu ver. Não dá pra voltar não? Ah, não dá porque agora eu tô com robô, né, eu acho. Não sei, não lembro. Não enfrenta nada, você pega o coração. Ah, é que tem umas pedras lá, não é? É esse lugar. É o 3 Mega Man X no 3DS. Acho que vou jogar depois, boa. Se o pinguim eu pego o Heart Attack, se eu pegar o de fogo, né? É o 3 Mega Man X no 3, Nesse lugar ruim. É o 3 Mega Man X no 3, Eu tenho um buraco. O 3 Mega Man X no 3 éurcho. É o 3 Mega Man X no 4. É o 3 Mega Man X no 4. Vixe, F é ridículo, né, mano? Pega o coração, tem o 3 Mega Man, o X e o 3DS. Acho que eu vou jogar depois. Sim, você vai quebrar ele com a bota. Aí tem que dar um super jump para pegar. É, eu lembro. Eu lembro. Eu lembro dele. Mas eu não lembrava que era naquele buraco. Não lembro se aí tem lance da água no buraco aí, meu Deus. Vixe. Ah lá, mano. Não é pra eu cancelar. Eu preciso ver o golpe, mano. Se bem que depois dele você já falou que é Storm Eagle, né? Eu não lembro qual que é o golpe dele, mano. Essa tela é chatinha. Morri! Eu lembro de um esquema que dá pra pegar aqui no começo. Eu lembrei agora. Eu sei, 3x13. Eu sei. Eu sei onde é que é. Ah, não. Aí, consegui. Pera aí. Eu vou dormir porque tenho trampo amanhã. Vai lá, mano Zacarias. Bom descanso, mano. Valeu aí pela presença, mano. Desculpa aí por eu esquecer os áudios, mano. Sempre esqueço. Me dá, mano. Não sabe, não? Ah, dá pra ter subido por ali, né? Ah! Eu acho que são esses dois segredos dessa tela, não é? Olha lá, quebra todos os vidros. Eu acho que são esses, não são? O esquema ali e mais o tanque de energia? Odeio ter que esperar isso aqui, mano. Pô, isso aqui dá pra destruir, não dá não? Isso aqui é o que tá no carrinho aqui, né? Deixa eu ver. Eu sei que dá pra destruir essas paradas, mas eu não lembro o que que tem aqui. Falou, falou o punk, já teve ódio daquele seu rival, que é melhor que tu em tudo? Não, mano. Depende do rival. Se for melhor no relacionamento, sim. Boa, sim. Pera, acho que dava para descer pelo buraco. Eu tô lembrando de mais coisas, mas não lembro se é com o X ou com o Vaio. Tem o capacete. É verdade, Flame. Flame, ele já passou. Já passei por onde tinha o capacete? Sério? É, mas acho que dá pra destruir com tiro normal também. Você só precisa de mais tiro, não é? Tem vida. Caraca, mano. Vou ter que fazer uns backtracking aí depois. Aí, o capacete é aqui, ó. O capacete é aqui. Peguei a vida e vou pegar o capacete também. Então já era. Descapos contém uma melhoria para o seu capacete. Que vai permitir que você quebre as coisas nos tetos. Com uma cabeçada. No frame tem outra. A vida já pegou. É no começo da tela. Ah, no frame tem outra. Aí ele vai demonstrar ali, ó. Pá, cabeça dura. Eu quebro tudo porque eu gosto. Ah, tem uma ali, ó. Então não passei não. Eu peguei as duas então, né, Mano Angelo? Nossa, pulei sem saber. Nossa, quase esqueci, Mano. Dá para descer por ali, né? Acho que é por aqui, se eu não me engano. É. Agora eu vou enfrentar ele, o pilantra. Qual que é o poder mesmo? Ah, esse aqui. É verdade, verdade. Lembrei, lembrei. Meu Deus. Nossa. Me ajudou muito. Pode me matar à vontade, pancada. Que isso, velho. Tem mais uns frames. Opa, voltei aqui. E aí, mano, Hayato? Nossa, a entrada da Battle no SNES é melhor do que a do PSP. Sério, mano? Eu acho muito louca a entrada dessa batalha. A tela estoura toda, né? A nave estoura toda e ele chega. Vou querer te pegar. Vai de Buster. Vai de Buster dá também. Eu lembro do esquema do Buster, mano, Angela. Só não sei se eu ia conseguir fazer perfeito. O esquema do Broth, você tem que atirar e pular também nele, né? Você dá o dash e olha pra trás e atira, na verdade. É o contrário. Você dash, olha pra trás e atira. Agora é o Flaming Mammoth, né? Acho que só tem ele, né? Também. Será que eu consigo zerar, mano? Até meia-noite e meia? Mais ou menos? Será? Se eu fazia backtracking e pegar as coisas que eu deixei pra trás, mano... Dá pra zerar, eu acho, hein? E aí eu pego o Hadouk e saio roubando. Deixa passar, mano. Agora é o Mamute. Esse Mamute, ele toma uma sorra mesmo desse tiro, mano. Esse tiro é muito roubado. O que que não toma dano desse tiro, né? Ô, tá. É lá na frente que eu vou pegar o esquema lá, né? Se eu conseguir fazer o pulo, né? Eu acho que a vida fica comigo sim, 1313. Porque, por exemplo, aqui eu me matei, ó. Tá vendo? Não tá ali. Coração, né? Eu tenho que voltar que aqui tem item, né? Ali pra trás. Olha pra frente e olha pra trás e o bicho aparece. Ah! Me deixa. Tá. É aqui, né? É isso mesmo. E aí, garoto. Dá uma cabeçada nisso aí. Dois tanques... Não, três tanques já, mano. Falta um tanque, mano. Eu não lembro onde é que é. Falta um tanque, um poder. E aí falta... Não sei se falta... Falta um coração. Que tem um coração na tela de gelo, né? É verdade. Depois dele vai pro gelo e pega o coração na parte superior. É, eu lembro, eu lembro. Onde você entra na primeira... Eu falei quando eu passei lá na tela. Pega o tanque. É bem aí. Só na esquerda. Você já passou a cápsula. Já passei a cápsula? Que cápsula? Ah, não, mano. Acho que a cápsula fica na frente lá, mano. O Mano Hayatom. Se for a cápsula do poder lá, acho que ela fica lá na frente mesmo. Eu tenho que dar a cabeçada nela. Só que tipo, eu tenho que dar umas cabeçadas... Tenho que pular num esquema mal perfeito, mano. Ou não? Acho que eu não passei não, hein? É, eu acho que é aqui, ó. É depois disso aqui. Agora tem esses esquemas aqui. Cadê? Ih, eu já passei mesmo, né? Aqui é o boss, mano. Caraca, eu pensei que eu não tinha passado, não. Ah, que pena. Depois eu pego... Eu tenho que voltar e pegar ela depois, então. Não tem problema, não. Vamos roubar agora, agora. Vamos roubar. Tornadinho na cara do... Do elefante de fogo. Não, não. Confia em mim. Volta pra trás. Você já foi, mano. Que aí depois eu... Desse jeito eu vou acabar morrendo, meu irmão. Nem... É... Não dá. Desse jeito é muito fácil. E aí, mano, Cloudman, beleza? Bom dia, mano. Você e o mano Pepe, esqueci do bom dia aí. Meu coração lá no bumerangue também. É verdade. É verdade, 1313. Perto do lugar onde você pega o tanque. Bom dia. Corta a tromba dele. É, se eu usar o bumerangue, né? Se eu usar o bumerangue, corta a tromba dele. Eu lembro disso daí, mano. Se eu usar o bumerangue, corta a tromba dele. Já foi, já foi. Na fase do Spark Mandril também. Beleza. Vou primeiro ao lado do gelo, então. Só que primeiro eu preciso passar isso aqui, né? Finalmente nós encontramos o... Esconderijo do Sigma. Vamos entrar... E acabar com isso. Com essa guerra de... Contra os humanos. Vamos entrar o caramba. Não tô afim. Vai você. Corta a tromba dele. Na fase do Spark Mandril também. Eu sou o bumerangue, corta a tromba dele. Aquele negócio não importa. O momento que estivemos, estamos no dia. É, tem uma menina que eu sigo no... No Telegram que ela fala a mesma coisa. Arraixa o bico, mano. Mas vocês estão... Oh! Meu Deus! Não pulou. Às vezes dá lag e cancela o pulo, mano. Peraí, não dá pra subir ali, não, né? Não, por aqui não dá. Esse aqui é lá embaixo, mano. Não, por aqui não dá pra subir ali, não dá pra subir ali, não dá pra subir ali. Não, por aqui não dá pra subir ali, não dá pra subir ali. Não, por aqui não dá pra subir ali, não dá pra subir ali. Acho que é só isso aqui, né? Acho que não tem mais nada pra pegar aqui. Como é que eu saio da tela? Não lembro, mano. Ah, é verdade Ele libera aqui o poder do escape Tinha esquecido Vixe, não foi não Volta na mina também É, é do Spark do Mandril Qual que é a mina? O professor Light também está com a roupa do Ryu Vou botar na mina Na cápsula secreta sim, pronto Ele pegou ainda, pegou agora Foi no escape e aperta start Vai, sim Backtrack para pegar o Hearth Tank No shield pinguim E no boomer com o jacker Backtrack para pegar o Hearth Tank Também, no boomer com o jacker Funks bebe água Bem lembrado, mano Acabou minha vitamina e não bebi água, mano Porque Estava com um copo de vitamina e um copo de água Valeu por me lembrar, mano Tem no mamute Tem no boomerang E tem na floresta Na floresta Eu queimando alguma coisa, não é? Ou é aquele esquema de descer Tem no mamute Tem no boomerang E tem na floresta Tá, o boomerang é esse aqui, não é? Vamos na floresta então primeiro Vai no mamute antes Tá, vamos no mamute antes então Eu tinha pedido Ah, eu tinha pedido Nossa, velho Não vi, mano Valeu Concentradão aqui no Mega Man Exige uma concentração Muito grande T абorra Tudo bem T Él Ouva Pô, consegui de primeira e não subi. Na floresta, naquele buraco lá. O buraco, meu Deus, lá embaixo, onde... Pô, eu sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois disso daí não dá. Pelo menos as vezes que eu tentei não dá. Tá chegando, hein, Yang? Tá chegando. Eu preciso zerar o Super Metroid antes dele chegar também, mano. E aí? Caramba! Essa capsa contém parte que vai aumentar a capacidade do seu X-Buster. Ah, ele fica monstrão, né? Você pode usar ele com fogo para acabar com todos os seus inimigos. Fire all types of weapons. Ah, com essa que eu consigo carregar todas as armas, né? É verdade. Se você errar o jeito de subir, daí você tem que dar reset. Que merda. Tenta usar o poder de gelo. O poder é só... É só agora, mano. O de gelo é só agora, ó, o Hyatton. Só pegando esse poder aqui, ó. Então não dava pra eu pegar ele. Vai ter ajuda. Mas o que ele... O que ele pega para poder usar o gelo tá aí. Exatamente. A verdade, ele não tem a luva. Vai poder usar o... Vai jogar o Samus Return? Ô, mano. Samus Return, mano. Eu não zerei ele também, hein? Eu tava pensando no Super Metroid, zerei ele mais uma vez. Mas eu posso zerar o Samus Return. Acho que dá tempo, mano. Agora é o da Floresta, né? Floresta. Florestinha. Aí, por último, a gente vai pegar o Hadouken lá no... Nas minas, né? Nas outras... Na outra mina, ó. Nas outras minas. Aí, agora ficou brabo. E deixa. O Mega Min fica brabo, mas o Player continua o mesmo. Então o Player continua errando. É esse aqui, não é? Não é? Eu acho que eu tinha que quebrar esses dois blocos. Não tem espaço para soltar o Super Polo. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Espaço eu tenho, né? Mas... Eu errei. Precisa voltar, na verdade, né? Poxa, que jogo Samus Return. É uma boa, mano. Não zerei ele? Não zerei ele? Agora... O gelo já foi. Aqui eu já peguei, né? Aqui eu já peguei tudo que tinha que pegar. Onde é que é agora, é? É esse aqui, mano? Não, esse aqui eu peguei. Esse aqui eu peguei a... A cabeçada, né? Então, tem esse aqui. Não é? Esse aqui que é o Mandril, não é? Ah, eu acho que é por causa do... Os esquemas ali na boca dele. Ainda tem o Boomerang. Ainda tem o do Boomerang. Quebra esses aí também. Tem o Spark Mandril também. Tem o no Spark Mandril que precisa do Boomerang também. Vai na fé. Pegou... Não. Ali é o Boomerang. Qual? Aqui é o Boomerang? Ah! Uma subidinha lá, né? Vamos lá, então. Eu pensei que era... Eu pensei que a gente tinha pego esse aqui. Eu acho que é o Boomerang. Tchau, tchau. Tchau. Ah, é. Vamos lá, mano. Agora vai. Tchau, tchau. Oh, meu Deus. Sobe, sobe. Vamos embora. Não espera ninguém. Não, não, não. O lado errado. Não. Volta aqui. Não. Tá bom. Falou. Aí. Falta mais nada, né? Falta mais nada. É verdade. Falta um tanque, né? Falta o coração. Falta tanque também? Eu acho que não, hein? Falta o coração, o coração. Agora eu tenho que ir nessa aqui, né? Não, peraí. Eu acho que é essa mesmo, não é? São quatro tanques. Sim, sim. Se tiver faltando um, eu tenho que lembrar de onde que é. Tio Pinguim, Bunko Jagger, Storm Eagle, Bunko Jagger, Storm Eagle, Bunko Jagger, pegar o Heart Tank. Tio Pinguim também tem o Heart Tank? Será que eu deixei um no Tio Pinguim, mano? Ah, não. Heart Tank. Heart Tank, sim. Agora, o tanque de energia. Energy Tank, né? Não tem, né? Não tem. Tem? Isso. É, o colega me falou... Na lista que o meu colega me mandou aqui, tá lá. Backtrack pra pegar Heart Tank. Mas o Heart Tank acho que é o coração, né, mano? É o coração, o Heart Tank. Tem um no Boomer com o Jacker também, que foi o que eu fui agora, né? Não foi? Falamos no Boomerful, beleza, mano? Só o coração. No Mandril tem tanque e coração. Tá. Eu peguei o tanque de lá. É aquele que tava na esquerda. Eu lembrei agora o Mano Angelo. Eu peguei o tanque, mano. O tanque é o que tava na esquerda e eu quebrei a parede pra pegar ele. E o coração... Eu peguei lá embaixo. Passando lá por baixo. Não é nessa fase? Essa aqui, né? Que eu... Não, mas peraí. São dois itens. Tem um item no Spark que você pega com o Boomerang. Eu peguei. Foi o que eu peguei agora. São dois itens. 13 e 13, meu amigo. Olha lá. Eu vou voltar nele, então, mano. Vou ver o que tem aqui nessa tela. Se eu deixei alguma coisa, então... Ah, eu acho que é aqui mesmo. Agora tá tudo destruído, ó. Aí acaba a energia, né? Não, Punks. Esse Spark que você pegou no Boomerang. Esse eu vou... O Spark que eu peguei no Boomerang. Sim. Vai no Spark Mandril. Não é esse aqui que eu tô, não? Ah, esse aqui é o elefante lá, né? Tá pra baixo. Tá pra baixo. Tá pra baixo. Ah, verdade. Tem um esquema pra pegar aqui, mano. Olha ele ali, ó. Ah, achou. Não é coração, não. É o tanque, mano. Só que... Aqui eu preciso fazer isso, ó. É, garoto. Agora chamam, mano. Tem coração também. Mas acho que o coração eu já devo ter pego. Não peguei não, mano. Só que sai perdidaça. Não tava tão perdidaça assim, não, mano. Tava tão perdidaça assim, não. É, mano. Falta mais um coração? Eu não sei, mano. Minha barra tá enorme, cara. Será que falta mais um coração? Eu acho que não, hein. Tem certeza, mano? Eu acho que não falta mais um coração, não, mano. Minha barra tá muito grande já, véi. Ó. Vamos tentar fazer o esquema lá, vai. Tá. Tá ali o pilantra. Aí a gente vem aqui, coloca o fogo. Com nove vidas? Não, sete. Vamos lá. É isso. Agora você dá bem o meu escudo e vê se tá o Hadouken no final. Pra tá o Hadouken no final, eu preciso ver o lugar que fica ele e morrer quatro vezes, 1313. Eu lembro disso. Você não pode tomar dano. Não, posso tomar dano sim. Eu tenho que morrer quatro vezes no final. Corre. Tem que morrer quatro vezes no final. Tem que morrer quatro vezes no final. Tem que morrer quatro vezes no final. E a gente vai perder tempo. Tem que morrer quatro vezes no final. Um, dois, três, 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 horas, 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 ouças, horas. Não! Morram todos! Ai, caramba, deu tempo de pular. O carrinho me abandonou. Ah, tá de sacanagem que dei um pulinho pequeno, velho. Poxa vida, eu apertando pra dar uns pulão, dei um pulinho pequeno. Ok. 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 Caramba, eu tenho que... Ah, ele não pegou o coração do Spark. Como assim? Peguei, mano. Se for o que você tem que tacar lá... Punks vão sair, beleza? Tô com sono. Vai lá, mano. Bom descansão, JP. Então eu vi se você... Não vi se você pegou. Peguei, mano. O do bumerangue eu peguei. Tem um bem no canto direito que tem que pegar com o bumerangue. Peguei. É o que tem lá em cima, não é? Em cima, na plataforma, assim, no lado direito. Boa noite, man. Fica com Deus e boa live pra vocês. Até a próxima. Valeu, mano. Eu cheguei e ele já tava no Spark. Então eu nem vi. Ah. Falou, mano. Boa noite. Peraí. É no Spark Mandril mesmo? Hummm. Pra pegar o do Spark só com o bumerangue. Preciso voltar lá então pra ver, mano. Mas eu acho que eu peguei. Vamos sacanear. Uhuuu. Vai morrer mal rápido, mano. Primeiro vamos ver o esquema aqui. Morrer quatro vezes, né? Esses bichinhos não me trollar. Porque às vezes eu sou trollado por esses bichinhos aí também, mano. Putz, vou ser trollado por eles, mano. Só tem que ver isso aqui e me matar. Quatro vezes. Tava vendo aqui. Realmente tem que morrer umas vezes. Legal isso. É mais secreto. É, mano. Você tem que ver o lugar e morrer. De... Queischeinals. É... De... Então gente, digamos. Fiansão! É! De... É! 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 Se eu peguei, vai aparecer. Se eu fizer quatro vezes e não aparecer, significa que eu não peguei esse que vocês estão falando aí, mano. Não, eu acho que os tanques não estão todos cheios não, mano. Ó, falta dois ali. Olha lá, ó. Dá pra você ver pelo barulhinho, ó. Tá enchendo os tanques. Não precisa, anjo. Só a vida cheia mesmo. Olha, Stormy resolve tudo. Ah, mano, eu não sei se reseta quando acontece isso. Acho que não. Mas não sei, né? Vamos ver. Ai, que merda, véi. Tá azarado, mano. É que eu não dou dash com bolinha porque eu não consigo. Tipo, fazer o esquema e pular rapidinho. Então eu dou dois pra frente. Eu dei dois pra frente e não saiu aqui agora. Saiu só um. Falei que o Stormy resolve tudo. Eita. Ih, já era. Burro! Que jeito que eu fiz isso, mano. Ele pegou? Acho que não reseta, não. É, mas daquele jeito ali reseta. É, mas daquele jeito ali. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. 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 E... Tchau, gente. 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 Ah, eu sei qual que é. Sobe. É aí, volta. É em cima. Volta, volta. Eu volto, eu volto. Tá bom, desculpa. 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 Ah, ali. O filho da mãe. Filha da mãe escondidinha aí, mano. Não, pera aí. Pera aí. Não, não. Faz comigo não. Faz comigo. Vai. Botão errado. Vai, mano. Pera aí. Tá atirando por quê? Meu Deus. Pera aí, pera aí. Bumerangue nele. Ah, mano. Eu quero pegar assim agora. Agora virou questão de honra. Caramba. Aí. Agora vamos voltar pra matança lá. Eu quero o meu Hadouken, mano. Eu quero o Hadouken na minha mesa hoje de manhã. Ele quer no hard. Pega com o gelo. Tem que segurar no dash. Aí. Vai no hard, caralho. Quero no hard, mano. Quero no hard. É um maninho generoso ali, ó. Muito generoso esse robô morcego. O Batman. O que é que vocês estão esperando pro filme do Batman, mano? Com o novo maninho lá. Eu vi umas fotos lá e achei muito louco, hein, mano. E eu já gosto do ator, mano. Bom bonitão. Ou, quero dizer. Ele é um bom ator, mano. Robert Pattinson é um bom ator, mano. Só esteve num filme bosta. Mas ele é um bom ator mesmo. O cara é fera, mano. Me larga. Pô, eu vi umas imagens, mano. Eu não vi vídeo ainda, mas eu vi umas imagens e eu paguei um pau, mano. Pô, ele tá muito dark, velho. No filme. Meu Deus. Sinceramente, esperando muita violência. Quero ver. Bate o endo. Tô querendo zerar com o Hadouken. Ai, ai. Ai, meu Deus. Sai daí, pancada. É isso que eu tô fazendo, mano, Lepse. Zerando com o Hadouken. Vamos pegar ele agora, se tudo der certo. Eu acho que a gente pegou tudo sim, mano. Eu não imaginei que minha vida podia crescer mais e ela ainda cresceu. Quero ver. Bate o endo. Eu acho que vai ser muito bom, mano. Eu também acho, cara. Eu tô empolgadão pra esse filme, mano. Cara, as fotos... Sinceramente, as fotos que eu vi tá muito dark, mano. Ah, caramba. Não precisa nem... A gente já fez as mortes e ele falou. Tá, já conta. Vai logo, vai logo, pancada. Eu te dou um presente especial agora. Entre na cápsula, por favor. Pois não, tiozão. Vamos lá. Acho que vai ser muito bom. Também acho, mano. Hadouken! Acho que agora eu tô com dó de parar o jogo, mano. Acho que agora eu vou até o final, hein, galera. Só não sei se vai ser o Charada ou o Rush. É verdade, hein. Da Hadouken Hill. Vamos lá. Eu vou primeiro. E depois você pode vir por trás enquanto eu mantenho a defesa distraída. A força de defesa distraída. Acabou o Hadouken. Desceraram o meu esquema, mano. Sem graça esse maluco aí, velho. Maluco chato da desgraça! Me larga, mano. Ia, mano. Que bicho do satanás, mano. Ah, tá. Pera aí. Essa parte aqui é meio chatinha, mano. Que bicho do satanás, mano. Que bicho do satanás, mano. Fique para trás, X. Eu vou cuidar dele. Mudade pura. Punks titado. Ixi, deu ruim lá, hein. Olha ele saindo a porrada. Olha o barulho. Pera aí, deixa eu ver aqui. Acho que vai ser muito bom, mano. Beleza? Da Hadouken Yu. Usa o escudo na parte de subir aquelas plataformas. Leva esses finais do Mega Man. São sacadas demais. São, mano. Mudade pura. Ajuda bastante. Se não me engano, o poder do camaleão deixa invulnerável por alguns instantes. É ele mesmo. Ele ajuda bastante, mano. Tem um bug na Secret Scene que é legal de fazer. Mas é para soltar o Hadouken você tem que estar com o Buster. Até onde eu me lembro. X, faça o que eu te falo ou ele se virará história. Não escute ele, X. Vai em frente e acabe com ele. Sonhe, Zero. O X sabe que ele não pode me derrotar. A minha armadura aqui já é o suficiente para essas armas ancestrais dele. Essa aqui não dá. Essa aqui eu tenho que perder. Tem um bug nessa Secret Scene que é legal de fazer. Qual, mano? Se não me engano, o poder do camaleão. Beleza. Tem que estar com o HP cheio. É, tem que estar com o HP cheio. Só que essa Secret Scene aqui é para perder mesmo. Olha lá. Porque o outro chega e... Talvez. mas eu não estou acabado ainda. Aí ele se autodestrói, mano. Aí isso acaba com a armadura lá do maníaco. Mas que gesto inútil. Eu não posso ser derrotado tão fácil. Então, X. É só você e eu agora. Deixa eu dar meu Hadouken. O quê? De onde você conseguiu essa energia? Dos meus tanques aqui, mano. Só que eu não gastei eles. Mas não interessa. Quanta energia você absorve, X. Você ainda está... Não, apareceu o Pernimongo de novo? Você ainda está muito fraco. Prepare para ser exterminado. Você ainda está muito fraco. Oh meu Deus O que você está com HP cheio? Zero... Bem sacana, explode suas pernas Olha lá, oh no! X! Eu tomei muito dano O sistema de auto-reparo não consegue cuidar de mim O meu poder está esvaindo muito rápido O seu poder é maior do que eu pensei Talvez você consiga destruir o Sigma E eu cheio de poder ali carregando O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ah, verdade! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Droga. Pelo menos eu peguei o tempo. Depois ali. Ninguém vai morrer de Hadouken nessa live, mano. Galera, tá tudo rindo da minha cara. Será? Será que é o primeiro que morre de Hadouken? Acho que não, hein? Quem que é? Ixi, ele não morre mesmo. Já desisto. Fica mais alto do que tudo? Olha lá, já tomei dano. Por isso que eu falei que continua difícil. No Mandirio você faz assim. Carrega ele e manda o Hadouken. O que eu sei no final. Nos últimos eu sei o que faz, mano. Nos últimos boss eu sei que é tranquilo. Pelo menos os dois primeiros, mano. Aí só o último que você tem que usar aquele poder... Ih, caramba. Filha da mãe. Pera aí, pera aí. Me dá isso aí. Eu não vou conseguir? Não adianta, mano. Eu pego o HP e vou errar. Aí o Mandirio você faz assim. Congela ele e manda o Hadouken. Congela, não carrega. Entendi. Eu vou tentar soltar o Hadouken na cara, mano. Filha da... Eu devia ter te ouvido, mano. Boa noite, maneira chino. Beleza? Por isso que eu falei que continua difícil. Ninguém vai morrer com o Hadouken. Se brincar, nem os últimos chefes, mano. Se eu não me engano, tem o HP ali em cima. Tem. Como é que adianta? Eu vou errar mesmo? Que saco, mano. Me larga. Vê se dá pra vencer de... Esquece. Esse eu sei o que dá pra fazer, mano. Vamos ver se eu consigo fazer. Ah, foi quase, mano. Foi quase, foi quase. Vai. Ele tava no frame invencível, mano. Opa. É, até que não foi tão mal, vai. Se ele não tivesse na invencibilidade, ele teria morrido ali com o Hadouken. Porque o esquema que eu vi os caras fazendo é você dar tirinho pra cortar os tentáculos dele e você dá o Hadouken. Mas ele tem que vir reto. Só que ele pulou. Todo mundo tá trollando. Esse dá pra vencer de... Esquece. Boa noite. Tranquilo aí, turminha. Suave, mano... Mano Chino. Você, mano. Como é que foi a tempestade de areia aí, mano? Na sua região aí, mano. Tá de boa agora? Se bem que agora é de noite, né? Se aí virou deserto, agora tá frio, né? Olha lá. Ah, era pra passar sem carregar, mano. Frame Mammoth. Mais um que eu não vou conseguir usar o Hadouken. Não, não, não. Não posso gritar, mano. Já tá muito tarde. Acabei gritando, mano. Agora é suave o frio. Eu tenho que usar o Boomerang. Corta o tentáculo. Não. Dá um Hadouken na cara dele. Esse bicho dá pra dar Hadouken também. Só que eu já perdi a chance. Tá, esse aqui eu tenho que usar o Boomerang. Dá pra você pular bem na pontinha dele e dar um Hadouken. Só que esse, mano, é muito perfeito. Eu não tenho essa destreza, não. Aê, conseguimos. O Zez deve estar fritando com tanta coisa na tela. Agora eu duvido que você... Você fazia a Hadouken dele. Putz, spoiler. Vamos lá, galera. É a hora da verdade. Tem um esquema aqui que eu lembro, mano. Que o colega me ensinou. Que o Mano falou ali também na subida, né? Já encheu todos, já? Não, tem tanque vazio ainda. O Zez deve estar fritando spoiler. Mano, o Ângelo tá chegando atrasado só tomando os spoiler, mano. Nossa, essa tática é velha, hein? Essa é, mano. Antigona, né? Ó, o cachorro eu sei que eu vou acertar o Hadouken. Se eu não acertar, vocês vão me zoar, né? Tava gravando uma odd aqui. Já fez a revanche? Qual revanche, 3x13? Como é que... Você tava gravando aquelas gravações lá, ou 3x13? Já tamo full, já, né? Beleza, vambora. Ah, eu tenho que entrar aqui e mudar pro Buster. O cachorro é fácil porque ele tem um padrão, mano. Ele só faz um padrão. É, então, é muito difícil serrar o Hadouken, mano. Agora nele já é um pouco mais difícil. Nele você tem o tempo certinho de fazer. Bem-vindo. Ah, eu vejo que você conseguiu chegar aqui por conta própria. Impressionante. Eu poderia destruir você. Mas eu não vou roubar essa alegria do meu... Esse prazer do meu bichinho de estimação. Ele sabe como cuidar de traidores. Se você viver, eu vou esperar por você. Não me desaponte, X. Ele pula na parede. Já ele, ele vem numa linha reta, né? Ele vem numa linha reta. Excelente trabalho, X. Eu vejo que o Zero contava com você. Você é quase tão bom quanto ele. Quase tão bom... Quanto eu, quando eu fui um caçador. Um hunter, né? Mas o tempo da sua destruição é iminente. Você vai se arrepender de ter me desafiado. Peguei o idiota também. Peguei o idiota também. Esse tempo é mais difícil. Eu tava mó concentrado aqui, mano. Agora eu vou trocar pro Bubble e vou tentar Bubble na cabeça dele, mano. Vamos lá, galera. Se eu subisse sem tomar dano, dá pra dar Hadouken na cabeça dele. Mas é muito difícil. Droga! Não! 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 Meu Deus! 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 Direto pro primeiro, mano. O X2 eu vou ver se o meu colega me empresta ele. Meu colega tem a versão japonesa do Super Nintendo original. Ou eu mesmo pego um e espero chegar depois de 90 dias. Ou eu jogo a da Steam, né? É verdade, não preciso nem pegar emprestado. É que eu queria jogar no Super Nintendo, mano. O X4 é meu favorito, mano. Foi na conta, Norberto. No vídeo que falei. Deixa só aparecer o Sigma ali. Eu vi o Sigma aparecendo na versão do meu colega, mas lá tava em... Você venceu uma vitória temporária, X. O que você destruiu era apenas um corpo temporário. O meu espírito continua intacto. Com o tempo, eu vou encontrar outros corpos mais fortes o suficiente. Para mim. Eu vou retornar... Hum... Eu vejo você logo mais, hein? X. Muito próximo. Muito cedo. Quero ver ter estômago pro X7. Não. Por isso que eu falei. X2 e volta pro primeiro. Aí depois de terminar até o 6, eu vejo se eu vou fazer... X4, X5, X6, X7, X8. Provavelmente eu vou querer, mano. Mas eu vou dar uma pequena pausa agora, depois do X. Porque eu quero zerar o Super Metroid de novo. Ver se eu consigo fazer em uma live só mesmo, assim. Pra zerar ele. Eu ando treinando um pouco nele, né? X7, boa sorte. Jogo ruim. Vamos ver, né, mano? Mas é isso. Aqui já foi. Deixa eu desligar meu Super Nintendo. Tchau, tchau, tchau.